Eu me prostro aos teus pés Me derrama em teu altar Abro meu coração pra ouvir o teu falar Confesso, eu já questionei E quantas vezes perguntei Por que está batido a minha alma? Espera em Deus Espere em Deus Filho, eu estou contigo Aonde quer que tu andares Eu nunca te esqueci Te sustento e te guardo Eu enxugo as tuas lágrimas E apago teu passado Não desisto de você Meu filho amado Meu filho amado Pai, vem em mim morar Eu quero mergulhar No teu imenso amor Vem com tua glória Eu esperarei em ti Descanso nos teus braços Pois ainda Eu te louvarei Porque eu te adorei Pai, vem em mim morar Eu quero mergulhar No teu imenso amor Vem com tua glória Eu esperarei em ti Descanso nos teus braços Pois ainda Pois ainda Eu te louvarei Porque eu te abates Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Pai, vem em mim morar Eu quero mergulhar No teu imenso amor Vem com tua glória Eu esperarei em ti Descanso nos teus braços Pois ainda Eu te louvarei Pai, vem em mim morar Eu quero mergulhar No teu imenso amor Por tua glória Eu espero em ti Descanso nos teus braços Pois ainda Eu te louvarei Eu te louvarei Eu sou Amém.